Bom dia, cafezinho da manhã, cafezinho, cafezinho da manhã, quer dizer, às horas da manhã aqui, tá ótimo. Dome um pouquinho, rapaz, vou te contar, dá uma olhada no céu, cinza, mas não tem, a menina que foi buscar no aeroporto, Cláudia me contou, né, que aqui o céu é assim, cinza o ano inteiro, só no verão aí, quer dizer, tem um solzinho, depois eu conto porquê, não porquê, né, lógico. Mas aqui terminando o café da manhã, café, 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 vamos lá, hoje 24, 24 dias de descanso, vou dar uma volta aqui na frente, no bairro Miraflores, e vou no shopping, vou trocar o dinheiro lá e depois eu conto.